Olha só pessoal, esse short aqui pessoal, apenas R$ 28,00 pessoal, eu passo o telefone para vocês pessoal É 81 Pernambuco, 9 na frente, 99, 37, 21, 58, Raimundo Modas pessoal, olha só que oportunidade de ouro Esse shortinho aqui pessoal, R$ 28,00, é diferenciado, tem um desenho bem diferenciado aqui O short é muito bonito, é um jeans que tem uma lavagem diferenciada dos demais pessoal Nossa marca própria aqui pessoal, olha só, suprimento de espetáculo, estilo fashion pessoal Steam Fashion, pessoal, olha só, nossa marca aqui O pai me diga o valor dessas calças R$ 38,00 Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 e no valorzinho R$ 38,00 O pai, essas calças, é com lycra ou sem lycra? Com lycra, tem elas com lycra e tem sem lycra Tem dois tecidos, com lycra e sem lycra O cliente aqui decidiu qual é o que quer levar, não é isso? Olha só que maravilha aqui O pai, o short, a numeração desse short Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Ele com lycra e sem lycra também Pessoal, olha só Com lycra é um valor e sem lycra é o mesmo valor, não é pai? Então pessoal, o que vai mudar aqui é só o tecido, mas o valor continua o mesmo De R$ 28,00, não é isso? Olha só pessoal, que maravilha aqui Pessoal, a gente tem os jeans Nessa lavagem aqui Temos eles aqui, mais escurinho aqui Simplesmente é um show O pai, temos short nessa lavagem, desse tecido Agora não me metem não Não me metem não, né? Mas pedindo a gente desenrola, né? Pronto pessoal, exatamente, desse jeito O pai, a partir de quantas peças? Pedindo para entrega, para expulsão Dez peças Dez peças Pessoal, a partir de dez peças a gente está enviando Para expulsões e também transportadoras Qualquer parte do meu Brasil Através das excursões que a gente tem aqui Então pessoal, o telefone que eu passo para vocês mais ou menos Novamente A nossa marca é essa É Ginjoé Steam Fashion É a marca R$ 28,00 O telefone pessoal que eu passo É 81 Pernambuco 9 na frente 99 37 21 58 Vocês vão entrar em contato diretamente com o Raimundo Tá bom? Vocês ligam e pedem Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Desculpe através desse canal Para ligar o cara de nossos municidores Leve esse link para quem está começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Liga para a gente sempre Como você fala A gente é fábrica Por isso oferecendo nesse valor aqui Apenas R$ 28,00 Esse shortinho aqui Sempre metam o show O show à parte